Vamos ouvir agora com certeza as magníficas, belíssimas palavras desse jovem competente do deputado estadual Neto Batalha que tem muito a oferecer ainda para a cidade de Itabê. É com você Neto, meu brother. Bom gente, boa noite a todos. Quero aqui primeiro desejar a boa vinda a todos aqui nesse primeiro Arraiá do JEG. Quero pedir desculpas aqui pelo transtorno aqui que está acontecendo na troca de uma banda para outra, mas logo, logo já está começando aqui a segunda banda para vocês para fazer bonito, alegre, para que possa levar aqui a alegria a todos vocês nesse primeiro Arraiá do JEG. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Neto Batalha, estou deputado estadual, como falo, deputado estadual cuido de todo o estado de Sergipe. Mas por que as pessoas ficam perguntando, Neto, por que esse carinho pelo município de Itabê? Para quem não sabe, eu sou casado com a cidadã itabiense, doutora Gabriela, que está aqui comigo. Quero aqui mandar um abraço para toda a família dela, a família Pedral de Sá. Ela que é neta de Dona Lica, filha de Dona Enid, da Boutique Santana, seu Raimundo, e ao qual aqui eu estendo um abraço para toda a família Pedral de Sá, a família Valdione aqui também, sempre tem tradição aqui nesse município, mando um abraço para toda a família. Agradecer a minha família, meus irmãos, meus amigos estão aqui presentes. Quero fazer aqui um agradecimento em especial a um querido amigo que nos ajudou, uma pessoa que vem sempre trabalhando pelo estado de Sergipe, um deputado atuante, que é meu amigo pessoal, deputado estadual Jefferson Andrade, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, é uma pessoa que sempre vem ajudando em todo o estado de Sergipe e hoje está aqui prestigiando essa festa com todos vocês. Obrigado, Jefferson, pelo carinho, pela ajuda, que está sempre aqui ajudando a toda a região, não só Itabi, mas como Lourdes, Canhoba, enfim, a toda essa região. Obrigado, deputado Jefferson Andrade. Um abraço para a sua esposa também, Júlio Andrade aqui presente e todos os amigos. Quero aqui agradecer também a ajuda do nosso senador Laércio Oliveira, que não pôde estar presente, mas que mandou um carinho, um abraço especial para todos vocês e que em breve irá trazer notícias maravilhosas aqui para esse município de Itabi. Quero agradecer aqui que também estava aqui presente ao secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, que estava aqui também representando o governador Fábio Mitidieri, ao qual veio para cá prestigiar, dar um abraço e poder prestigiar a todos vocês nesse momento. Quero aqui agradecer a Câmara Municipal de Itabi. Eu faço questão aqui de falar o nome de todos os vereadores da Câmara de Itabi, o vereador Cristiano, o vereador Pindobinha, o vereador Ninho de Tessinho, vereador Nego de Esmerina, vereadora Anne, vereadora Magna, vereador Júnior de Raposo, o presidente da Câmara, vereadora Gil Lice e o vereador Murilo. Eu faço questão de falar o nome dos vereadores, que eu sei que são pessoas que estão sempre à frente desse parlamento. Eu, antes de ser deputado estadual, fui vereador em um município lá na cidade de São Cristóvão e sei a responsabilidade de um vereador, eu sei a luta de um vereador, que é o para-choque da população e que sempre pode estar ajudando da maneira que pode. Quero aqui também falar da ajuda imensurável hoje aqui da Prefeitura de Itabi, agradecer a todo o secretariado presente, a todo o apoio. Em nome de toda a Prefeitura de Itabi, quero aqui mandar um abraço para o meu amigo, o prefeito Júnior de Amintas, que também fez com que ajudasse a essa grande festa maravilhosa que estivesse aqui acontecendo no dia de hoje. Obrigado, meu amigo Júnior, por estar aqui também nos ajudando e trazendo alegria para esse povo aqui de Itabi. Quero aqui também agradecer ao nosso governador Fábio Mitidieri, que não pôde estar presente, mas mandou um representante, que foi Jorginho Ararujo, que esteve aqui, mas já pôde sair porque teve que cumprir outras agendas, mas o governador Fábio Mitidieri, sempre atento a toda a região do Estado de Sergipe e não pôde estar presente, mas que estava aqui de uma forma colaborando por esse Estado e por esse município aqui de Itabi, que ele está sempre aqui se dedicando a todo o povo do Estado. Um abraço, Fábio Mitidieri, obrigado por todo o apoio e graças ao senhor também, junto com os demais colaboradores, essa festa aqui está acontecendo aqui no dia de hoje. Quero aqui saudar a toda a polícia militar, aos bombeiros, fazer um agradecimento especial ao coronel Ribeiro, ao coronel Sidney, ao coronel Arthur e ao coronel Emerson, que esteve aqui presente, fazendo todo o policiamento com segurança, para que a gente possa estar cada dia mais em segurança e fazendo a segurança aqui de todos vocês. Quero mandar um abraço também para o meu querido amigo, ex-deputado estadual, Capitão Samuel, ele que faz um grande trabalho à frente do batalhão da restauração, onde resgata vidas. Obrigado, Capitão Samuel, pela sua presença e tenha certeza que vamos fazer grandes parcerias, inclusive aqui no município de Itabi, já vamos trazer próximo mês aqui o projeto Saberes. Quero aqui também agradecer a todos que divulgaram essa festa, a toda a imprensa, todos os colaboradores que puderam, no dia de hoje, estar aqui ajudando a todos vocês para fazer essa festa aqui linda, bonita. E mandar um abraço aqui também para os líderes políticos desse município, que é o doutor Rubens, que está aqui presente, Mané do Povo, Edna Nunes, Breno Silveira, vice-prefeito Gêneso de Velha. Enfim, esse é o primeiro arraiá do povo, de muitos que ainda irão acontecer. O deputado Neto Batalha chega aqui nessa região e aqui a gente não está levando política para um lado A, para um lado B, a gente vem para cá com o intuito de juntar de uma união que quem ganha é o município de Itabi. Quero aqui agradecer a todos, minha família novamente, a família Pedral de Sá, minha sogra Enid, meu sogro Décio, enfim, a todos da família que estão aqui presentes, não vou falar o nome de todos, para quem não possa esquecer o nome de alguns. Mas, obrigado pela presença de todos vocês, estamos à disposição e tenho certeza que é um grande início, que vamos juntar, ajudar cada vez mais esse município de Itabi. Obrigado a todos e um beijo no coração. Muito obrigado. Vem, vem jogando gostosinho pra mim, já faz um tempo que eu tô afim, E tu falou que tu me quer, quer também E não, não vai ter mais ninguém pra atrapalhar Eu tô solteiro e tu também vai dar A tensão em Itabi, agora começou de verdade, bebê! E hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra enlouquecer Hoje a cama vai tremer, só eu e você A gente vai fazer várias loucurinhas pra enlouquecer Joga aí, vem, 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 vem To vem jogando gostosinho pra mim Joga, 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 joga de ladinho E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu falou que tu me quer, quer também Não, não vai ter mais ninguém pra atrapalhar Eu tô soltando e tu também vai dar Vem logo pra gente Joga a mão pra cima e vem, vem, vem E hoje a cama vai tremer Foi só eu e você A gente vai fazer Altas loucurinhas pra enlouquecer E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra enlouquecer Vem, 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 vem E vem, vem jogando, vem, vem pra mim Vem jogando, joga, joga sim E cedo ganha ao vivo, vem Agora ao vivo de verdade, bebê Alô, meu deputado Neto Batalha Chama mais um, que é sucesso, vem Coloca o capacete que lá vem pedra Olha, tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex, maior vacilão Mas calma vida, eu tenho solução O que? Ao invés de você, fica pensando nele Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Vem, 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 vem Me bebeu o copo aí, porque tem que beber Um negócio desse, meu irmão Alô, David Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex, maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Ao invés de você, fica pensando nele Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Não é possível Fala na sua sala Vai rebolando gostosinha pra mim Tô chapado, já vou ler o filme O espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no maçã E pedo pra lançar pra ela essa treba é Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinha, soca com amor Soca cocairinha, soca com amor Soca cocairinha, soca com amor Soca cocairinha, soca cocairinha Soca cocairinha, soca cocairinha Soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilã traçafada Fez bronze de fitinha, pilã traçafada Vai sentar na vara, vai sentar na vara Chama na pegar, não vem, vem Fala ca, fala ca, fala ca, fala ca Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o amor O peitado vai sentar gostosinho Sentar gostoso sentando macete É lupi lançar pra ela essa treva é assim Parecia tempestade tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor 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 Soca com o carinho, soca com o carinho Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o carinho 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 Soca com o carinho, soca com o amor Ela vem na cabangada Toda tatuada Eu disse puta rara Mas ela vem na cabangada Toda tatuada Puta rara Puta rara Vem na cabangada Toda tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta mexica Puta mexica Puta mexica Mas ela vem na cabangada Toda tatuada Puta rara Puta mexica Puta rara Puta mexica Puta menc большica Puta rara Puta mexica Toma, toma, toma A mexica A mexica Toma, toma, toma A mexica jem! Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, toda mexicana Puta rara, toda mexicana Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana 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 Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Nossa! Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara! Puta mexica! Cuida mexica! É o solinho do EG É o solinho do EG Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Que nem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copão na mão Tô só nem te manda Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Que nem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copão na mão Tô só nem cima da mesa Ela quer ficar maluca Quer ficar doidona Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, 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 vai Empurra, 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 ó Empurra, 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 empurra Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, 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 vai Empurra, 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 vai Empurra, 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 empurra E Edu Guerra tá voltando E ela gritando Empurra Aqui agora não vai ter mais conversa não, vou beber Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Que nem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copão na mão Tô só nem cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula É tomando cachaça Que nem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copão na mão Tô só nem cima da mesa E ela quer ficar maluca Quer ficar doidona Eu enchendo o copo dela E ela gritando Empurra, 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 empurra Joga, empurra, 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 empurra Que é do guerra, tá botando e ela gritando Empurra, 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 vai Empurra, 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 vem Empurra, 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 vai E o bichê no copo dela e ela gritando Empurra Vem! Vai, bebê! Vem! Olha, cavalo, seu lado, com a lua esfora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse ralo Na marca do carro, quero ver Olha, cavalo, seu lado, com a lua esfora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse ralo Na marca do carro, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Quando tem forró, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas É forró o dia inteiro Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas É forró o dia inteiro O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Tudo certo, bebê? Tudo ok? Podemos começar o show agora? Vamos começar agora, viu? Rasga, menino! Vai na cavalo, seu lado, com a nuva esbora Balança com o ralo, minha vez é agora Bora lá, matisteira, me entrega esse ralo Na marca do carro, quero ver Vai na cavalo, seu lado, com a nuva esbora Balança com o ralo, minha vez é agora Bora lá, matisteira, me entrega esse ralo Nós estamos ao vivo no YouTube TV Matias Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas É forró o de redeiro Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas É forró o de redeiro O combustível do vaqueiro É um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de treco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Vocês dois são fodas, viu? Obrigado aí por tudo Agradecer aqui Mais uma vez Primeiramente Humildade acima de tudo Deus acima de todos Problemas acontecem Em qualquer família Eu chamo isso aqui de uma família A gente teve um probleminha no início Mas agora já reestabeleceu A normalidade Alô Neto Batalha Meu deputado estadual Esse cara é meu irmão É um cara que É do povo E para o povo É isso aí meu deputado Agradecer também Pelo convite Manda um abraço especial Doutora Gabriela Sá Toda a família Pedral Sá Vamos simbora Alô Décio bonitão Cadê você? Abre o lito E jogue a tampa Que hoje Eu não tô bom pra beber não Hoje eu tô excelente Quem tiver comigo Vem simbora Vamos simbora filho Essa é nossa É do guerra A faltinha do dozinho Ao som da minha faldinha Quero ver você dançar Eu quero ver a novinha Mexendo pra lá e pra cá Ao som da minha faldinha Quero ver você dançar Eu quero ver a novinha Mexendo pra lá e pra cá Você não tem coragem novinha Vem! 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 Olha que eu sou no paredão Ela vem jogando a raba Ao som da minha faldinha Ela fica hipnotizada Ao som do paredão Ela vem jogando a raba Ao som da minha faldinha Ela fica hipnotizada Ao som da minha faldinha Quero ver você dançar Eu quero ver a novinha Mexendo pra lá e pra cá Ao som da minha faldinha Quero ver você dançar Eu quero ver a novinha Mexendo pra lá e pra cá Você não tem coragem, bebê! Vem! Eita, pega! Eita, pega! Eu conheci uma americana Lá da vaqueira Ela falava comigo Não queria andar Vem! Vem! Na minha cabeça Ela só queria forrojar Não deu outro Eu tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Alô Itabi Quem tá feliz e tem fé em Deus Levanta a mãozinha Joga a mão lá em cima Joga a mão pra cima Vem! 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 That is where we love and love the soul Mais dois, bora! Na minha cabeça ela só queria posar Eu chamei pra dançar Ela deseja ser Alô Itabi, mãozinha lá em cima Todo mundo, só quem tem fé em Deus Jala a mão pra cima e grita, vai C surf e grita Vai, vai, vai But is where we love and love the soul That is where we love and love the soul So whoo, o o o o o o That is where we love and love the soul Pegada Pegada Arrocha mais uma que eu tô tomando uísque Vai, vem! Se ao menos tu fizesse a tua parte Ligasse depois de bebê E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer E parece que sempre Quando a minha mente vai te abrigar Aí tu aparece com vestido sexo Doze long neck pra me embriagar Me rujar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? E sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no céu? Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no céu Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de bebê E se você mudasse de cidade Dia 31 de fevereiro Meu amigo Em nome do meu deputado Estadual Neto Badara Alô minha comadre Doutora Gabriela Sá Respeita o nome Gabriela Sá, bebê Léo Marques Vamos nos encontrar no posto de gasolina Amanhecer o dia Bebê Com as novinha Só no Tietê Com o barrigo de marrom E as novinhas no posto Tomando, né? Toma no Tietê Só no Tietê E os morrer As novinhas vem Vem E só no Tietê Só vai tomando uma, bonitão Venha, 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 venha Toda hora Quem manda aqui é o senhor, viu? Depois de Dona Enide Dona Enide Fala que hoje é sexta-feira Eu vou tomar o Professor Léo Marques E fim de semana chegou Vamos nos encontrar no posto de gasolina Amanhecer o dia bebendo Vem, vem Hoje é sexta-feira Eu vou tomar o Professor Acorda aí, galera Fim de semana chegou Vamos nos encontrar no posto de gasolina Amanhecer o dia bebendo Com as novinhas Só no Tietê Chama o doce, eu falei E só no Tietê No Tietê E os boy Ai, novinha No posto, mano E os boy Ai, novinha No posto, mano Só no Tietê E os boy Ai, novinha No posto, mano Eu vou ficar cego Desce, bonitão Tá novinha, viu? Sim, bom Daqui a pouco tem promoção, né? Vai Já, já, bonitão Olha, tá vendo aquela casinha no pé da serra De cabeçada e boi uma cancela aberta É a minha fazenda onde vamos morar Lá tem o rio docinho pra nós se banhar É lá que você vai viver com o vaqueiro Se acaso o meu amor entrar em desespero Tu é da capital, sei que vai estranhar Mas se quer o vaqueiro tem que acostumar Acostumar, acostumar Com o cheiro do mato, vento, pulga do verra Acostumar, acostumar Pra morar na fazenda tem que ouvir Eu não quero Olha, tá vendo aquela casinha no pé da serra De cabeçada e boi uma cancela aberta É a minha fazenda onde vamos morar Lá tem o rio docinho pra nós se banhar É lá que você vai viver com o vaqueiro Se acaso o meu amor entrar em desespero Tu é da capital, sei que vai me estranhar Mas se quer o vaqueiro tem que acostumar Acostumar, acostumar Com o cheiro do mato, vento, vento, vento Olha aqui, acostumar, acostumar Pra morar na fazenda tem que ouvir Acostumar, acostumar Tô vendo o gado verra Acostumar, acostumar Pra morar na fazenda tem que ouvir O galo ganho 10 segundos, então Boa noite, gente Festa maravilhosa Chegamos a 3 toneladas de alimentos E eu quero chegar a 5 toneladas Ou até a 6 toneladas Tem um cabra aqui Que Diz que ia dar 500 quilos E alimentos Essa festa é pra todos vocês Certo? A galera gosta Mas a gente tem que olhar O nosso irmão Que tá do lado Que precisa da nossa ajuda Os empresários que puderem Cheguem junto com a gente Certo? Tem um cabra aqui De Aracaju Que Doou 500 quilos De alimento Isso aí Não tem preço Quem puder Bora ajudar Isso é o que vale a pena A festa é boa É maravilhosa Vocês Curtam Que até Pode se preparar Bora Como é esse negócio aí Bonitão Eu vou dar mais 500 quilos De alimento Já tá Dado Manda o Pix Pra mandar comprar Ligeiro Que aqui é assim É na hora É igual caldo de cana Certo? Então falta o que? Falta mais uma tonelada Você que é empresário Você que quer ajudar Chegue perto da gente Tá dado 500 quilos de alimento Vamos embora Vamos pra frente Depois resolve Léo Marques Vai 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 Rasga Bonitão Que eu tô com você E não abro 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Um litro de dreia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai Me atender Mas só penso nela Ô gordinho Pra sofrer Vocês E na água queimada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na água queimada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Rasga, menino Bora, Bonitão Alô, meu capitão Samuel Olha que cinto Da manhã O dia amanhecendo E a pista ainda Tem um cavalo Correio Com litro de ideia Já foi o terceiro E eu tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai Me atender Eu tô na vaquejada Mas só penso nela Ô gordinho Pra sofrer Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Falou bem de clube Marketing Vem comigo, vem Vem, vem E chorei E na na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha E chorei Clube Produções Clube Agência De Marketing Digital É completo Meu bem Eita Vaqueiro Repaixona Chama Essa vai Especialmente Pro meu Complado Na Plata E toda vez Que eu sinto O céu Perfumir Eu morro De vontade De fazer amor E quando eu te beijo Me sinto Na nuvem Então és uma arte Que Deus Desenhou Vou me declarar Pra ela Vem Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar Coladinho Coladinho Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar Com o gordinho Coladinho 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 E toda vez Que eu sinto Teu Refúndio Eu morro De vontade De fazer amor Tá com a chanta? Tá com a chanta? Tá com a chanta? Tá com a chanta? Oh, me sinto Nas nuvens Ai, que vontade De fazer amor Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Só ficar Coladinho 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 Minha deusa Não nasceu Pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Só ficar Coladinho Com o gordinho Coladinho 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 Eita pressão mundial Cadê o telefone Trinta segundinhos Aqui pra dar um recado Pra vocês Bora, David Cuida Eita, menino Agradecer imensamente Aqui Os amigos Que ajudaram A fazer essa festa Maravilhosa Deputado Jefferson Andrade Senador Laércio Oliveira Jorginho Araújo Secretário da Casa Civil Alô, Jorginho Vida boa Cadê tu Eita rapaz Cabo é diferente Viu Câmara Municipal de Itabi Prefeitura Municipal de Itabi Governo do Estado Em nome do nosso governador O governador do povo O governador O melhor governador Que Sergipe já teve Fábio Mitidieri Alô, meu amigo Meu irmão Deputado Neto Batalha Agradecer mais uma vez Agradecer também O capitão Samuel Agradecer a doutora Gabriela Sá E toda a família Pedral Sá É isso aí Alô, Décio Bonitão Você mora No meu coração E não paga aluguel Mas a palavra final É de Dona Enid Sá Viu Respeite Porque ela é diretoria Viu Chão Eu não aceito O que você me fez Não pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Para aqueles E sou feliz Com você E sou feliz Com você perto de mim Tá com a chanta? Tá com a chanta? Tá com a chanta? Alô, Décio Bonitão Eu não aceito O que você me fez David, veja ali, David Não pensa que é fácil Você acabou no enteado Mil e quinhentos Só falta mil e quinhentos Olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Abandonar Abandonar Por tu eu Que foi feliz Com você perto de mim Por tu eu Que foi feliz E com você Perto de mim Perto de mim Quem tá gostando Faz barulho aí Ai, bebê Ai, bebê Eu off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Não aceito só metade Eu vou destruir Se não me decidir Vai entregar seu coração Pê, 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 pê No balanço da remédia Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento No balanço Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Atenção, atenção Mais cem quilos de alimento Da filha de Lito Liciane Parabéns pela atitude Liciane Iô, 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 iô Oh, oh, oh Um off pra disputa Quero ser Eu quero amor Inteiro Não aceita Só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu Co-co-co-co-co-co-co-co-co-ca-ca-ca Bala na minha cara Aquele negócio A gente faz Ó, David Vem Pra 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 gente Vem comigo No balanço da rede Só tomando vento Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento O balanço Com pé na parede Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Só vai no amarelinho com gelo Explodível Tem que amar essa noite Se os pais não me aceitem Sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair Meus amigos já estão na balada Leva o Marcos Tá aqui o David também Você não deu valor A partir Alô Itabi E não importa o que digam Eu não vou Deus siga a sua vida Só quem tá feliz Vai jogar a mãozinha lá em cima Sai do chão Sai, sai, sai Tem que amar essa noite Mãozinha pra lá Vem cá Pra cá Ui Ai Tem que amar essa noite Ui Ai Tem que amar essa noite Vem cavar essa noite Vem, vai Vem cavar essa noite Essa noite, essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem Os meus pais estão em sua casa Já que eu não posso Vou sair pra beber Os amigos, os vagabundo Tão tudo na balada Você não deu valor Aoi, Javi! Essa é a vida do mozada Não importa o que diga, eu não vou A Deus siga a sua vida Eu vou bebendo de cá Atenção, Itapim, quem tá feliz Joga lá em cima e vem, 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 vem Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Essa noite, essa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Essa noite Vem cavar nessa noite Vem cavar nessa noite Alô Neto Batalha Meu deputado Neto Batalha Cadê tu vira a boca Pega o Guanapara e vem Saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo Namora a distância da muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Alô, meu técnico Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo Namora a distância da minha saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, vem O quê? Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem Pega, pega, pega Pega o Guanapara e vem 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 Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanapara e vem Olha, doutora Gabriela Sá, só 10. Eita, meu sonho era que a sanfona... Deputado Jefferson Andrade, senador Laércio Oliveira, Jorginho Araújo, secretário da Casa Civil, Câmara Municipal de Itabi, Prefeitura Municipal de Itabi, Governo Estadual Sergipe, em nome do governador Fábio Mitidiere, campeão esse homem. Capitão Samuel. Mais 50 quilos de alimento, quem? H-Menon Filho, mais 50 quilos. H-Menon Filho é H, mas não, não é? H-Menon Filho, mais 50 quilos de alimento. Bom demais, bom demais, bom demais. Eita, minha Nossa Senhora, mais algum aviso? Daqui a pouco tem um caceteiro, Danielzinho. Danielzinho. É bom demais, é bom, é bom, é bom. Quando o urubu tá de azar, eu de baixo, eu de baixo, eu de cima. Chama! Lê de Globo, eu e você, tudo a ver. Ô, solta aquela violinha assim, ó. Din, 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 din. Fiquei que já deu meia-noite e eu só quero curtir, mas eu sou casal e a minha mente fica. Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim. Hoje em dia é sexta-feira e eu já quero curtir. Chama! Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casal e a minha mente fica assim Mudaria não, mudaria assim, mudaria assim Hoje vem sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu planta-mola pra rir a cozinha A mina já tá stressada, tá cheia de pico Que se foda, porra, toda minha mulher enorme Já deu meia-noite e o David quer curtir Mas eu sou casal e a minha mente fica Mudaria não, mudaria assim, mudaria não, mudaria assim Mudaria não, mudaria assim, mudaria não, mudaria assim Vai, 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 vai Já tá chegando nosso horário, já passou do nosso horário Agradecer a presença de todos vocês Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esconder Vai ser sempre assim Tu vai Tindo com o lobby, que pra cá A gente vai ter de manhã Um lobby gostosinho, safadinho Até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando, vai Até de manhã Um lobby gostosinho, vem Vem, 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 vem E tu vai, mas sempre volta Meu mar até o fim da hora Te dou um lobby, que tu é fã Tira a calcinha, safadinha, gente Vai ter de manhã Ah, 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 ah Cada pé, galera Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esconder Se vai ser sempre assim Beleza pra lá E tu vai, mas sempre volta Meu mar até o fim da volta Te dou um lobby, que tu é fã Tira a calcinha, safadinha Vai ter de manhã Um lobby gostosinho, safadinha, gente Vai ter de manhã E tu pedindo, bota e eu botando Vai ter de manhã Um lobby gostosinho, safadinha Vai ter de manhã Vem, vem Obrigado, meu deputado Neto Batalha Obrigado a todos vocês Obrigado pela presença de todos Pra encerrar em alto estilo Pra encerrar em alto estilo A nossa saideira Minha safoneira Obrigado a todos vocês Obrigado pelo convite Neto Batalha Toda a organização dessa festa E todos que fizeram possível Essa festa maravilhosa Esse show de solidariedade Quantos mil quilos arrecadados? Oi? Três toneladas e meia Certo? Bora, vai! Obrigado, gente Obrigado, Sabe? Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega a meia de junho Acende logo o fogueirão Forra com pagode Arrepiando o paredão Quando o vulcão Vem comigo, né? Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega a meia de junho Acende logo o fogueirão Ela forra com pagode No paredão Quando o vulcão Subiu o quê? Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina Vem, 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 vem E é uma pegada do gole Eu espero o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega a meia de junho Acende logo o fogueirão É um forra com pagode E quando o vulcão Subiu a Carolina E é uma pegada do paredão Eu espero o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega a meia de junho Acende logo o fogueirão É um forra com pagode Neto, batalha! Oh, pressão! Carolina Vai, não Chama Carolina Vai, não Chama Carolina Vai, não Chama Carolina Vai, não Oh, Carolina Vai, bebê! Obrigado, gente! Fica com Deus! Muito obrigado a cada um de vocês! Muito obrigado, gente! Muito obrigado, gente! Obrigado, Neto Batalha! Humildade sempre! Hoje a gente tá em cima A minha porta tá embaixo Vamos, sim, moro! Tchau, tchau! 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 Obrigado.